18 acadêmicos do curso de educação física do primeiro período da faculdade Unopar realizaram um projeto social na tarde de sexta-feira no cantinho do vovô, onde disponibilizaram para os 15 idosos do local momentos de beleza, lanche, doações de alimentos, fraldas e música ao vivo. O responsabilidade social é um projeto da faculdade Unopar que acontece todos os anos com todas as turmas. O objetivo é realizar uma atividade que envolva a sociedade de forma gratuita. Os alunos se mobilizaram e foram atrás de doações da própria sociedade, das famílias e trouxeram o que conseguiram. Nós, como sociedade civil, nós abraçamos a causa e os comerciantes de pessoa boca em boca e toda a sociedade em si ajudou os comerciantes de Araguaína. E nós só temos a agradecer a cada um que está assistindo agora, que nos acompanhou, doou o material que nós temos aqui. E é gratificante, não tem preço estar com eles aqui. E o importante não é só doação de material físico, e sim o afeto, o carinho, esse momento de lazer que nós estamos tendo com eles. A senhora Irair Pires teve suas unhas arrumadas pelos alunos, gostou das atividades oferecidas e disse que ainda iria dançar forró. Muito bom, prazer, muito prazer, graças a Deus. A senhora arrumou a unha? Gostei de vocês todo vez, viu? Tudo eu achei bom, né? Essa coisa arrumou, é bonito, né? Tem que ser bonito, né? Pra dançar forró. Vai dançar um forró ainda? Eu vou. Garota safada, safadinha do meu forró! Ó, um e três! Simão! Simão!